Já estamos de volta aqui com o Brasil em Dia. Carnaval chegando e com ele aumenta a busca por pacotes de viagem. Este ano, o setor espera registrar um crescimento de mais de 100%. É o que você vai ver na reportagem de Cleide Lopes. Mal acabaram as festas de fim de ano e os brasileiros já estão se programando para o carnaval. A expectativa é de movimento intenso nos aeroportos de todo o país. Isso porque a busca por pacotes de viagem para o período neste ano aumentou 114% em relação ao ano passado, de acordo com a plataforma de viagens Decolar. E os destinos mais procurados por quem deseja cair na folia são Maceió, Rio de Janeiro e Salvador. Essas duas primeiras semanas de janeiro a gente já conseguiu atingir 80% do que vendemos em dezembro. O carnaval fomenta muito as vendas e a gente tem vendido muito. O carnaval é uma das festas mais tradicionais do nosso país. Seja para curtir a folia ou mesmo descansar, a verdade é que o interesse em conhecer o Brasil e suas belezas naturais vem crescendo a cada ano. E com o aumento no número de viagens, o setor aquece a economia. O brasileiro está mais motivado a conhecer o seu país, também nos tornamos mais atrativos para o mundo, pelo crescimento econômico, o compromisso com a sustentabilidade e o avanço nas políticas sociais. Para incentivar o brasileiro a viajar ainda mais pelo país, não só no carnaval, o Ministério do Turismo lançou várias ações para a promoção do setor. Um deles é o Conheça o Brasil Voando, uma parceria com empresas aéreas. Esse programa oferece, por exemplo, a adoção do stopover, quando o passageiro sem custos extras pode conhecer um local intermediário antes de chegar ao seu destino final.